Oi, turminha da Tia Márcia! Oi, turminha da Tia Maria! Tudo bem com vocês? Passaram bem de ontem para hoje? Tudo certinho? Joia! Então, vamos lá a mais uma aula do dia, né? Vocês já devem ter visto, né? O calendário. Quem viu o link do calendário? Da turma da Mônica. Vira certinho que dia que é hoje? Vocês estão ficando, ó, craque, hein? Ó, estão fazendo a data direitinho. Essas duas turminhas, ó, é nota 10. 10. Vocês são joia, viu? Muito bem. Então, vamos lá, atividade de hoje, né? Vamos lá. E-mail 2, professora de Holanda Schufe Neife. O nome, a data, segunda fase A para a Tia Márcia e segunda fase C para a Tia Maria. E hoje, né? É sobre a história de João e Maria. Estamos quase terminando as atividades de João e Maria. E a atividade de hoje é super fácil. Vamos lá. Leia com atenção e pinte a resposta correta. Vamos lá. Número 1. A casa da bruxa era feita do quê? Viram, assistiram a historinha de João e Maria? Isso. Então, responde para a Tia, ó. Nós vamos ter que pintar a resposta correta. A casa da bruxa era feita de tijolo? Não. Era feita de pedra? Não. Era feita de doce? Isso. Quem falou doce, ó. Acertou. Do, 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 se. Então, vamos pegar uma cor clara de lápis e vamos pintar, ó. Estão vendo, ó? Quando a cor é clara, a gente passa por cima das letrinhas e não esconde, né? Olha lá, ó. Então, olha só a casa da bruxa. Da bruxa era feita de doce. Depois vocês vão pintar bem bonito aí, tá bom? Vamos lá. Número 2. Para enganar a bruxa, João mostrava ao invés do dedo 1. A bruxa queria saber se João já estava gordinho, prontinho para ela, ó, comer. E aí? E aí? E aí? Ela pedia todo dia para ver o quê? O dedinho dele. E aí a Maria teve uma ideia de, ao invés de mostrar o dedinho, de mostrar o quê? Isso! Muito bem! De mostrar um osso. O-so. Começa com a letra O-so. Começa com a letra O. Muito bem! Então, onde será que tá? Aqui começa com O? Não, começa com B, ó. Bala. Aqui com P, ó. Pirulito. E aqui, osso. Peguem uma cor clarinha. A tia escolheu laranja. Ó, que eu posso passar por cima das letrinhas. Só vou colorir o retângulo e não vou esconder as letras, ó. Olha só. Ficou bonito? Ficou certinho? Ficou muito bem. Vamos lá. Número 3. Maria. Aí a bruxa resolveu comer o João. Achou que já estava, ela já estava cansada de esperar. Aí a Maria, muito esperta, ó. Empurrou a bruxa para dentro de um porão, forno ou caldeirão. Pra onde a bruxa empurrou? Pra onde Maria empurrou a bruxa? Foi para um? Ela ia comer ele cru? Não. Ia assar ele, né? Então, é no forno. Forno. For, 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 for. Isso! Essa daqui, né? Quem falou a letrinha F, olha lá, ó. Cor clara escondeu as letrinhas? Não. Olha lá, ó. Forno. Muito bem. E a última, ó. A última perguntinha, ó. Número 4. João e Maria moravam com seu pai e sua madrinha, madrasta ou margarida. Com quem que ela morava? Com a madrasta. Muito bem. Ó. Madrinha, madrasta, margarida. Qual que é? Isso! A do meio, ó. Madrasta. Tá. Ó lá. Bonito? Bonito. Certinho? Certinho. A atividade de hoje é bem simplesinha, não é mesmo? Agora, o que que vocês vão fazer? Vão pintar a casa da bruxa, né? Cheia de doces, pode até desenhar mais docinhos na parede. Vai pintar aqui a bruxa, pegando João e Maria e convidando eles para entrar na casa dela. Gostaram da atividade de hoje? Bem curtinha, simplesinha e rapidinha, né? Joia, então, turminha. Tirem uma foto. Posta lá no Facebook, turminha da tia Márcia, turminha da tia Maria, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijos!